Bem fácil, viu? Pode ser pelos correios, pode ser pela internet, você escolhe ali com a sua cartinha. Qual o presente que às vezes você tem condição de dar, né? Às vezes uma, duas, três, enfim, fica a seu critério. Eu achei tão bonitinho, as crianças da rede municipal, que ainda não são alfabetizadas, elas podem desenhar. Alguns desenhos a gente consegue identificar. Isso aqui, por exemplo, ó, um bichinho de pelúcia, foi bem específico, um coelho de pelúcia. Essa daqui desenhou um skate, porém, na verdade, que ela quer um patins. Escreveu aqui que era um patins. Esse aqui ficou meio difícil de entender, né? Tem uma pedra, um boneco, enfim. Mas aqui em cima a professora escreveu, ó, que é um boneco de plástico. É um presente que é tão simples às vezes, né? Você acha nessas lojas aí que vendem esses bonecos com um preço tão acessível, mas é o desejo dessa criança. E por último, esse aqui tá bem óbvio, né? É um carrinho com controle remoto e ainda do Homem-Aranha. Desenhou até o símbolo aqui, não tem segredo. Eu vou conversar aqui com o Frank Moura, que é o superintendente estadual dos Correios. Frank, os pedidos geralmente são esses aqui. É brinquedo, é mochila, é material escolar. O que vocês têm percebido nessas cartinhas? Bom dia. Bom dia, Natália e demais colegas em casa. O projeto dos painéis dos Correios, ele tem como objetivo estimular, primeiro, a redação, a criatividade das crianças e também a adoção e a premiação de pequenos brinquedos, mínimos, para tornar o final de ano para essas famílias, essas crianças carentes, mais felizes. A expectativa aqui em Goiás é que a gente tenha 10 mil cartinhas adotadas, 10 mil crianças passando o Natal um pouquinho mais felizes. E para isso a gente conta com a solidariedade do povo goiano, que sempre é tão participativo para a gente fazer esse projeto acontecer. O que essas crianças costumam pedir? Em geral, a maioria são brinquedos, né? Até pela questão do aspecto de Natal. Mas tem pedidos muito variados, né? Alguns são de cortar o coração. Muitas crianças pedem roupas, tênis para ir para a escola, material escolar. Pedem presentes até para os pais. Às vezes presentes para a família e muitas delas mandam mensagem de carinho para o Papai Noel, que demonstra todo esse aspecto lúdico desse período. O lançamento oficial da campanha é na semana que vem, mas já dá para cadastrar no site as cartinhas, por exemplo, ou trazer princesalmente. Exatamente. São três formas de entradas. As crianças podem entrar no blog noel.correios.br, digitalizar a cartinha de forma legível e fazer o upload por lá. Aqui na rede municipal de Goiânia Aparecida, as próprias professoras e professoras nas regiões mais carentes já têm coletadas para a gente as cartinhas e também ela pode procurar qualquer agência dos Correios. Nos 246 municípios goianos, a gente está lá para atender a sociedade goiana. Uma criança de 35 anos, tipo eu, não pode cadastrar uma cartinha, não. Não, mas certamente você pode ajudar, ser a mamãe noel de uma criança que vai, com certeza, fazer a diferença na vida dela. Qual a idade limite para essas crianças? São crianças de 0 a 10 anos, até a quinta série de qualquer idade, e crianças com necessidade especial de qualquer idade. A grande maioria é situação de vulnerabilidade. Vamos reforçar para quem quer adotar, empresários. Às vezes a dona de casa, que até tem filhos, vai ver que vai sobrar um dinheirinho ali no final do ano, quer presentear uma criança, duas, adotar uma cartinha. Como é que ela adota essa cartinha? A partir do dia 17 de novembro, os padrinhos podem adotar as cartinhas aqui em Goiânia, aqui na Praça Cívica, e no Estado, nas agências convenhadas do Correio. E depois ele pode também trazer o presente aqui na Praça Cívica, e lá na Vila Brasília, em Aparecida, a gente vai montar um drive-thru também para facilitar os papais noés e mamães noés que queiram nos ajudar. A gente vê que nas cartinhas, às vezes a criança, quando ela escreve, coloca lá o endereço, o telefone, mas a ideia não é a pessoa levar esse presente. Na verdade, ela traz até os Correios, e os Correios é que providenciam essa entrega. Isso, a gente recepciona as cartas, a gente tira o endereço, deixa só o primeiro nome da criança, o padrinho vai ficar com o desenho, a redação que a criança colocou, mas os Correios farão toda a logística e distribuição garantida. Até o último dia útil, quando é entrega na escola, ou até o Natal, quando é entrega domiciliar para todas as crianças terem os seus brinquedos em casa. Excelente, Frank. Ai, Nayara, é gostoso demais, viu? Quando esse presente chega lá na casa dessas crianças, a equipe dos Correios, e em alguns casos até o Papai Noel vai mesmo. Meu Deus do céu, é uma alegria tremenda dessas crianças. Os olhinhos ficam ali brilhando, né? Tudo muito lúdico, eles gostam demais, né? Tudo muito lúdico, né?